Fala galera, professor Rodrigo na área, estamos aí para resolver aquela questão de balanceamento por oxirredução que passamos aí semana passada para vocês, tá? Tá lá o link com o vídeo no YouTube, eu numa sala de aula, você deve ter visto lá. E no final daquele vídeo eu deixei esta reação que está aparecendo para você. Muito bem, para fazer o balanceamento, primeira coisa, a gente tem que encontrar o NOX, um número de oxidação para todos os elementos aí. Lembrando que alguns tem NOX fixo, como é o caso do potássio, que tem o NOX mais 1. E o oxigênio, que nesse caso vai ter o NOX menos 2. Lembrando que o oxigênio vai ter o NOX menos 2, mas em peróxidos o NOX dele vale menos 1. Legal, sobe multiplicando, vai dar menos 14 e mais 2. O cromo NOX é variável, então aqui ó, na molécula tem que fechar 0. Para fechar 0, o cromo deve valer mais 12. Só que tome muito cuidado, porque eu tenho 2 cromos, ou seja, cada cromo vai valer mais 6. Tranquilo? Legal. Aqui do lado ó, o hidrogênio vale mais 1 e o oxigênio vale menos 2 é NOX fixo. Legal, substância simples, o NOX vale 0. Substância simples vale 0. Legal. Potássio mais 1, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Legal. E aqui, menos 2 o oxigênio subiu, subiu menos 6. Para fechar 0, mais 6. Aqui onde muita gente se engana, porque acha que o cromo continua mais 6. Mas como são 2 cromos, desce dividindo, mais 3. Legal. O enxofre não vale 0, porque agora ele está acompanhado. Acompanhado de quem? Acompanhado do oxigênio, que vale menos 2. Sobe multiplicando, menos 4. Para fechar 0, tem que valer quanto? Tem que valer mais 4. Como é só 1, então vamos lá? Mais 4. Legal. Segundo passo agora, encontrar quem está variando. Então vamos lá. O cromo está indo de mais 6 para mais 3. O que está acontecendo com o valor? Está reduzindo. Então vai acontecer uma redução. Então a gente vai colocar aqui, delta red. Quanto que varia a redução? Vai variar de 3. Legal. Quem mais? Se está acontecendo uma redução, obrigatoriamente tem que acontecer uma oxidação. Um aumento no número de oxidação. Quem oxida perde elétron, um nox aumenta. Então olha lá. O enxofre está saindo de 0 e vai para quanto? Para mais 4. Desce. Aumentou de 0 para mais 4. Isso é uma oxidação. Então a gente tem um delta oxi de quanto? De 4. Beleza? Legal. O que faz agora? Próximo passo. A gente vai multiplicar esses valores pelo maior atomicidade. Então por exemplo, do cromo tem 2. É a atomicidade do cromo nesse primeiro composto. E no segundo também é 2. Então vamos multiplicar pelo maior, no caso, 2. Dá 6. Maravilha. E aqui, para o enxofre, 1 e do outro lado, 1 também. Por quanto que eu vou multiplicar? Por 1. Vai dar 4. Se possível, simplifique. Então dá para simplificar por 2 aqui. Simplifica por 2. Simplifica por 2. Vai dar 3 e vai dar 2. Beleza? O que eu faço com esse 3 e com esse 2? Agora, troca. Inverte. Como assim? O 2 que veio do enxofre vai para o cromo. E o 3 que veio do cromo vai para o enxofre. De qual lado, Rodrigo? Do lado de maior a atomicidade. Do lado de maior a atomicidade. Depois que você substituir lá, você não pode mais trocar. Então vamos ver. O enxofre veio 2. Vai para quem? Para o cromo. De qual lado? 2 e 2. Tanto faz. Então vou colocar aqui. 2. Legal. Agora, o 3 veio do cromo, vai para o enxofre. De qual lado? Para ficar mais fácil, eu vou colocar do lado de cá. Que daí depois o balanceamento dos oxigênios já dão certo. E outro. O enxofre... Está sozinho do lado de cá. Caso dê algo errado, é mais fácil de balancear com ele sozinho. Beleza? Então vamos lá agora. Agora o que a gente faz? Faz o balanceamento normal. Vou trocar. Agora eu deixei de verde os balanceamentos dos elétrons. Agora a gente vai terminar o balanceamento. 4 potássios. 2 vezes 2, 4. 1 potássio, coloco o 4 na frente. Legal. Depois, 4 cromos, coloca o 2 na frente. 2 vezes 2, 4. Maravilha. Oxigênios, deixa para o final. Hidrogênios, deixa para o final. 3 enxofres. 3 enxofres. Vamos para os hidrogênios agora. Hidrogênios. Eu tenho 4 hidrogênios. E aqui eu só tenho 2. Então o que eu vou fazer? Um 2 aqui na frente. Beleza? Agora, para terminar, vamos ver se os oxigênios estão corretos. Então vamos embora. Eu tenho 14 oxigênios mais 2, 16. Do outro lado eu tenho 4, mais esses 6, 10, mais 6, 16. 16 oxigênios de cada lado. Fechou, galera? Está aí o balanceamento. Ô, Rodrigo, quem que é o agente redutor? Lembra? O agente redutor é aquele que sofre oxidação. É o que oxida. Ele causa a redução. É o agente redutor. Quem vai ser? O enxofre. E quem vai ser o agente oxidante? O agente oxidante é aquele que sofre redução. É aquele que sofre redução. Para a gente vai ser o dicromato de potássio. Fechado, galera? Espero que você tenha gostado. Espero que você também tenha acertado. E a gente se encontra numa próxima. Valeu? Tchau, tchau! 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 Tchau!